Bom, antes de mais nada, muito obrigada por esse convite, obrigada à organização do ITI. É uma honra para mim estar aqui hoje, para nós conversarmos um pouco a respeito de imagem digital no planejamento cirúrgico. E o que tem sido mostrado na literatura é que mesmo com tantos recursos maravilhosos de imagem, de programas, e toda essa tecnologia que está à nossa disposição, o mau posicionamento dos implantes é hoje ainda a complicação transoperatória mais frequente. Lógico que se a gente pensar em um implante mal posicionado, provavelmente isso tem a solução. Para isso que existem aí os abutments angulados, os abutments personalizados, e geralmente a gente consegue reabilitar sem o comprometimento da função desse implante. Agora, se nós pensarmos em múltiplos implantes mal posicionados, aí provavelmente isso inviabilize a reabilitação, comprometa estruturas nobres adjacentes, e geralmente o tratamento disso é a remoção desses implantes. As duas principais causas dos mal posicionamentos são angulação incorreta das brocas de perfuração e implantes instalados muito próximos. Esses dois problemas, eles são facilmente evitados, prevenidos, se nós fizermos, portanto, um planejamento pré-operatório eficiente. E, como o Vinícius disse antes, será que nós vamos solicitar, então, exames tomográficos para todos os nossos pacientes, independente do caso?